como é que você tá? bestando? você tava fazendo aquilo lá atrás daquela linchada lá? o que você tava fazendo pra estar escorado rapaz? aí é trabalhador, dá minutinhos por cê, tia de loja dos seis, os seis aqui de assentamento, sofredor, eu ouvi dizer que você não quer tia de loja, ele disse que não vai mexer com isso mais, né? pra quê? não vem, né? pra quê? não chega, não chega mas vai chegar, amor, agora é política, não é impossível, ô Marquinhos, tá parecendo palhaçada, não dá essa... mas isso aí sempre foi é, mas que agora é sério, que a política agora, agora, tá falando sério, que a política chegou, agora é sério, mas é sério, meio que vai chegar, Marquinhos só pra já falar a mesma coisa, tem vinte e dois, hein, que tá aqui, ué? mas vai chegar, ué, não chega quando, mas chega mas vai chegar